O pão de aveia é uma opção ótima para quem está procurando um pão mais saudável, além disso muito gostoso. Então vamos aos ingredientes. Você vai precisar de farinha de trigo, aveia em flocos, água morna, sal, leite, fermento biológico, manteiga e açúcar mascavo. Eu vou começar misturando o meu leite que está bem quente com a manteiga e o açúcar mascavo. Vou misturar até derreter aqui a manteiga e aí eu vou reservar, esperar ele amornar. E agora numa vasilha grande eu vou misturar o meu fermento com a água morna. Já dissolvi o meu fermento, então agora eu vou misturar a minha mistura aqui do leite. O meu leite já está morno, então eu vou adicionar. E agora eu vou adicionar também o sal. Eu vou misturar a minha aveia e vou separar um pouquinho para colocar em cima do pão. E agora eu vou acrescentar farinha e vou misturar com as mãos. E agora é só ir misturando e sovando a massa até ela ficar com uma consistência elástica. Minha massa já está bem homogênea, está bem lisinha, então agora eu vou cobrir e vou levar ou para o micro-ondas ou para o forno, deixar em um lugar sem vento e vou deixar lá crescendo por umas duas a três horas até dobrar de tamanho. Já deixei o meu pão crescendo três horas, agora eu vou cortar o meu pão, vou fazer três riscos e vou espalhar aqui por cima um pouquinho de aveia também. E agora eu vou levar para o forno pré-aquecido a 230 graus por uns 45 minutos até ficar dourado. Hum, ficou muito bom. Ficou delicioso o meu pão de aveia, está super macio dentro, por fora tem uma casquinha crocante, meio sabor, está uma delícia. Então é isso pessoal, essa foi a receita, espero que vocês tenham gostado.